A EMA GEMEU Bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Mas eu disse que a EMA GEMEU Do tronco do Jurema A EMA GEMEU Do tronco do Jurema Foi um sina Bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a EMA quando canta Vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Cedo meu benzinho fez a amor se acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo Pra esse medo se acabar Eu disse que a EMA GEMEU Do tronco do Jurema A EMA GEMEU Do tronco do Jurema Foi um sina Bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a EMA quando canta Vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Cedo meu benzinho fez a amor se acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo Pra esse medo se acabar A EMA GEMEU Do tronco do Jurema A EMA GEMEU Do tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a EMA quando canta Vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Cedo meu benzinho pra esse amor se acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beijar, me beijar Dá-me um beijo, dá-me um beijo Pra esse medo se acabar Eu disse que a EMA GEMEU Do tronco do Jurema A EMA GEMEU Do tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a EMA quando canta Vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Cedo meu benzinho pra esse amor se acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beijar, me beijar Dá-me um beijo, dá-me um beijo Pra esse medo se acabar Menino, a EMA GEMEU Do tronco do Jurema 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 A EMA GEMEU Do tronco do Jurema